Se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá, meu tempo não dá Vem cá pra minha avisa pra aproveitar Sei que o amor oferece tanta coisa boa Eu não vou me preocupar com uma coisinha boa Sei que o amor oferece tanta coisa boa Eu não vou me preocupar com uma coisinha boa Se a mulher for embora, seu amor acabou Se eu perdi um amigo, outro ganhou Se hoje estou cheio de vida, amanhã também posso morrer Hoje eu dou um beijo novo, amanhã também posso esquecer Se o passado foi onde, amanhã o futuro virá Se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá Se o passado foi onde, amanhã o futuro virá Se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá Eu vou falar de tristeza, meu tempo não dá Jamais Essa música é sensacional